Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje eu quero trazer mais uma dica para jogadores que gostam de fazer configuração de tonagem no Fosa Motorsport, beleza? Hoje eu quero ensinar outra forma de como copiar as peças de qualquer jogador. Para você que está iniciando e tem dúvidas de quais peças o determinado jogador está colocando em seu carro, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você descobre as peças que ele está colocando no carro para você anotar os parâmetros de peso, potência, aceleração de S lateral, para você fazer outros carros com o mesmo peso e potência ou parecidos para você levar carros diferentes para o modo online. Mano, e depois eu recomendo para quem quiser melhorar o gráfico do jogo, dá uma olhada nos últimos dois vídeos que eu fiz, mas basicamente eu só aumentei a resolução do jogo para Quad HD e o gráfico melhorou muito, tá? Mesmo meu monitor sendo 1080, eu aumentei a resolução para Quad HD e, cara, está bonito demais. Então vamos lá, eu estou aqui no modo online na categoria aberta e vamos imaginar que você vai correr na classe B e você quer fazer seu próprio carro ou na classe S, né? Que está muito bom a classe S essa semana ou nas outras classes que aparecer aqui também, tá? Vamos lá, eu quero correr na classe S e eu quero descobrir um bom carro. Você pode entrar, por exemplo, no modo rivais, selecionar a classe, que é a classe S. Eu vou aqui na pista de Catalunha que eu gosto muito dela como referência, mas você pode escolher outra aí, por exemplo, Le Mans, é um carro totalmente diferente, né? Porque Le Mans tem muita reta. Eu entrei aqui na Catalunha, aperto o botão Y e aqui eu tenho um placar de maiores pontuações. Eu estou vendo aqui que o Porsche 911 GT197 é um carro muito rápido. A gente tem esse carro aqui também, esse Dodge Viper 2008, só que ali dá para me ver que o cara não compartilhou a tonagem porque não tem um ícone de uma chave. Então eu vou descer mais aqui, a gente tem uma BMW aqui que não compartilhou a tonagem. Deixa eu ver aqui se tem um carro aqui que a galera está gostando muito, que é o Camaro, tá? O Camaro aqui está compartilhando a tonagem porque está aparecendo a chavinha ali. E o Porsche 911 eu não vou pegar ele porque é um carro apelão, né? Então perde meio que a graça. Eu gosto de entrar no modo online com um carro diferente, né? Para dar aquela diferenciada, a galera vê, ó, ele está ganhando a corrida sem apelar. E esse carro aqui está no top 35, ou seja, é um carro muito bom, né? Então como ele compartilhou a tonagem, eu vou clicar no nome dele e ali em cima está escrito Adquirir Ajuste. Vou pegar o Ajuste. Eu estou vendo que eu peguei a tonagem do Camaro 2017. Então eu vou comprar aqui um Camaro 2017. Lembrando que é muito importante que você não tenha colocado nenhuma peça no carro porque isso pode gerar conflito, aí não dá para você identificar. Então eu vou comprar o Camaro aqui totalmente novo. Agora eu vou entrar na aba de aprimoramentos. Tem que selecionar o carro novamente. Gerenciador de configuração. Minhas tonagens. E aqui está a tonagem que a gente baixou lá no modo rivais. É só clicar e carregar. E aqui está a tonagem do Camaro. Lembrando que quando você baixa a configuração de alguém, vai junto as peças e o acerto, tá? Pressão de pneu, escala de marcha e tudo. Agora para copiar as peças, entra no multijogador novamente. Vamos entrar aqui na classe S, né? Que o nosso Camaro é da classe S. Seleciona o carro. Então estamos aqui no modo online. É só você entrar na aba carro, depois tunar carro. Aqui vai aparecer a mensagem que o arquivo está bloqueado. Porque não é sua essa configuração e a gente não pode ter acesso. Mas se eu clicar em remover, eu vou entrar aqui nas configurações padrão do carro que vem no jogo mesmo, tá? Essa aqui é a configuração padrão. E se eu voltar, você está vendo que as peças estão no carro. O carro está com as peças da configuração que a gente adquiriu. Ou seja, eu posso entrar em tunar. Eu posso salvar essa configuração no gerenciador de configuração. Só para eu ter certeza que eu vou ficar com ela depois que eu sair desse modo online. Eu coloquei o nome ali de teste. Vou clicar em ok. Agora ele salvou a configuração, tá? Então eu vou sair do modo online. Eu vou entrar aqui na aba aprimoramento e ajuste. Seleciono o carro. Entra aqui na aba desempenho. E aqui eu posso ver todas as peças que foram colocadas no carro. Está vendo aqui, ó? Todas. Todas as peças que foram colocadas nele. Aí dá para você saber, você tirar um parâmetro de como que o pessoal está tunando o carro. Quais são as peças de motor. E você pode comparar com outros modelos. Para você fazer a sua própria configuração. E você compartilhar ela para você subir melhor o seu nível aí. Agora se você quiser saber tunar. Tem uma lista de dicas aí na descrição do vídeo. Que vai te ensinar a fazer configuração de tunagem no carro. Os acertos, né? Mas em breve eu vou fazer um vídeo mais atualizado. Porque tem alguns detalhezinhos que eu acabei descobrindo aí. Que eu até postei no último vídeo de corrida com Dodge Viper. Dá uma olhada depois. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.